de trilha também, porque, enfim, se a posse vai movimentar bastante a capital do país no dia 1º de janeiro, é a mesma data aí em que há uma outra grande movimentação e aí bota grande nisso, hein, Amanda Oliveira, porque, enfim, planejamento, Réveillon, Rio de Janeiro, já sei que teremos 12 minutos de queima de fogos esse ano, é isso? Bom dia. Oi, Ivan, bom dia pra você, é isso, 12 minutos com queima de fogos que vão ser combinados com música em 10 balsas e, olha, hoje a Secretaria de Polícia Militar divulgou, né, o esquema de policiamento, claro, pra quem tá indo pra essa festa, principalmente em Copacabana, na zona sul do Rio, que é o mais tradicional, o mais conhecido, lá são esperados 2 milhões de pessoas que vai ter um esquema especial, né, de policiamento entre a tarde de sábado, do dia 31, e o fim da madrugada de domingo, que é o dia 1º, e esse planejamento aí prevê 16 pontos de revista, com utilização de grades de proteção, vão ter também 5 tendas em pontos estratégicos ali na faixa de areia e 30 torres de observação com canhões de luz, que vão ser usados em especial ali próximo à água, porque acontecem aqueles roubos, aqueles furtos, e os bandidos acabam indo pra água. 64 veículos estarão espalhados ali pelo bairro e ainda 8 cabines, fora, claro, policiamento a pé. Em todo o estado do Rio, são mais de 22 mil policiais mobilizados é metade do efetivo do estado do Rio, e mais de 3.500 viaturas. Pra data, né, do Réveillon, dia 31, dia 1º, esse é um efetivo quase 20% maior do que o do ano passado. E nas áreas de maior aglomeração, a Polícia Militar vai também patrulhar com helicópteros e drones, e pras rodovias um reforço de 550 policiais militares e 68 viaturas. E em Copacabana, desses 22 mil, são mais de 2.600 policiais que vão pro bairro da Zona Sul, e as novidades lá são algumas, com pontos de bloqueio e revista com detector de metal. Então, quem quiser ir pra praia de Copacabana, acessar as areias, acessar as áreas de shows, vai ter que passar por essa revista, detector de metais, policiais, são 16 pontos, como eu falei. Em cada ponto, vão ter 15 policiais revistando e vendo o que essas pessoas vão entrar ali na praia de Copacabana. E também essas torres com canhões, na faixa de areia, canhões de luz, né, utilização de quadriciclos e essa montagem de tenda. Então, um esquema reforçado pra Copacabana, essa queima de fogos de 12 minutos, que pela primeira vez vai ser acionado com uma tecnologia via GPS. E, de acordo com a Prefeitura, a promessa é que é a maior virada do ano, até hoje, em Copacabana. Valeu, Amanda. Então, vai ser a maior virada do ano passado, quando eu estava lá, né, o Réveillon em Copacabana, né, que muita gente vai achar que é um programa meio assim, muita gente e tal, mas, sei lá, uma vez na vida vale a pena. Eu já fui mais do que uma vez pro Réveillon nas areias de Copacabana. Valeu, Amanda. A gente ainda vai falar muito sobre isso até o dia 31. Então, vamos lá. Obrigado.